Rica em detalhes, esta miniatura representa uma das versões mais memoráveis de um dos modelos mais famosos da gama Chevrolet, com acabamento primoroso. Apresenta emblemas nas laterais, e traseira cromado nos para-choques, grade e friso dos vidros e lanternas traseiras, pneus emborrachados, abertura das portas laterais dianteiras e rodas traseiras com fricção. Para comprar esta miniatura clique nos comentários, ou no link na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho